O que é o Brasil? Pois a comunidade esse passinho já estourou Dança até titia, robó e também robô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho, o volante, pra você também mandar Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante Quero ver o baile todo